Olá, no Espaço Cultural de hoje, eu converso com os integrantes do grupo Patu Bater, um pessoal que trabalha com música eletrônica, música brasileira e instrumentos feitos de material reciclável. Eles estão lançando um DVD, Ruído Sonoro, direto aqui de Brasília para vocês. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Temos vocês três aqui. Quem é que vai me explicar primeiramente? Vamos começar falando do DVD, né? Que, na verdade, também é um disco que pode ser baixado, né? Da página patubatê.com. Ruído Sonoro. Como é que nasceu essa ideia do Ruído Sonoro, Fred? Bom, a gente estava em um ponto de Brasília, no centro da cidade, ali dentro da rodoviária, explorada dos ministérios, e aí começamos a confabular. Vamos fazer um DVD num lugar que seja inusitado, que as pessoas vejam diferente o Patu Bater, que tem esse trabalho todo diferenciado. E aí vamos fazendo uma obra, vamos fazendo o metrô. E aí, de repente, a gente olhou mais para cima do eixo monumental de Brasília e avisamos a obra do Estádio Nacional de Brasília. E aí vamos fazer um DVD lá que a gente pesquisou e nunca viu um DVD feito numa obra de um estádio, e um estádio feito para uma Copa do Mundo. Então, essa foi a ideia. E o Ruído Sonoro, porque a gente tem todo aquele estigma de que é barulho, que é ruído, mas a gente faz música com isso, transforma isso em melodia, harmonia e percussão, casado com o DJ. Pois é. Vocês levaram a parafernália para lá, onde já tinha também uma certa parafernália, muitas máquinas e tal. Como é que nasceu esse disco, que é o primeiro de vocês, o primeiro trabalho? Exatamente. Como nasceu essa ideia? Fala um pouco da estrutura das músicas. O que é que o Patu Bater traz de sonoridade? Na verdade, a gente tem como objetivo grande, o nosso foco é colocar essa música para o mundo. Fazer música ser referência no mundo de música utilizando-se material reciclável, como você falou. Que existem outras bandas, etc. Mas nenhuma tem a pegada brasileira, nenhuma tem os ritmos brasileiros que são muito ricos, o folclore brasileiro que é muito rico. Então, a gente pensou, vamos juntar tudo isso e tentar fazer um trabalho diferenciado e performático ainda. Além de tudo, performático. E além da percussão, a gente pensou, vamos incrementar com algumas coisas eletrônicas, para a gente poder dar algum tipo de peso, dar uma função harmônica para as músicas, as melodias, etc. E a gente trabalha também, lógico, com a microfonação disso tudo, porque é ali onde a gente timbra cada instrumento, onde a gente transforma ele e deixa ele do jeito que a gente quer. Aí você contar que, só para cumprimentar, é que a gente também pensa na performance quando a gente está criando essas músicas. Então, vamos tocar aqui, porque aqui a gente vai trocar, vai jogar um balde para um, jogar um balde para o outro. Então, é tudo pensado também na performance, junto com essa misturada toda aí. É, o DVD é meio que um filme, né? Onde vocês estão ali com algumas participações e são atores, né? Fala um pouco da sua experiência, Fernando, desse trabalho específico, né? Bom, assim, de ter participado dessa gravação no estádio foi, assim, é emocionante porque você está dentro de uma obra muito grande, por mais que você veja na foto ou no vídeo. É uma obra de um tamanho, assim, que você se sente bem pequenininho, que vai virar, vai vir para a Copa do Mundo. Eu acho que, para mim, é histórico. O que eu passo ali do lado e vejo, e a gente vai vendo ele crescendo a cada dia ali o estádio, é muito legal ter participado ali, ter feito parte ali da nossa história ali dentro desse estádio, né? Que tinha que ser nesse momento, né? Antes da Copa. Antes do gramado, né? Porque ali está naquele barro de Brasília, né? Que é típico aqui de Brasília, que muita gente não conhece, mas é aquela terra amarela e ela está ali ainda, né? A gente fez questão de fazer, bateu até uma bolinha, você vai ver no DVD, para representar o campo de várzea mesmo, né? Porque é onde tudo começa, né? No Brasil, né? Com certeza. E tem ali também os operários, tem uma hora que aparece... Sim, é. O pessoal do vídeo está vestido de operário, né? Essa foi uma coisa que a gente pensou também, uma concepção do DVD, que era colocar as pessoas que estão filmando, estão trabalhando para a gente, para fazer a captação do áudio e do vídeo, como se fossem operários ali também. Então, eles vestiram o mesmo uniforme que eles fizeram e tal. No outro dia, a gente fez alguma sessão de fotos com os operários que foram para o desencarte do DVD, porque no dia da gravação, eles não estavam trabalhando, que era um dia que não podia arriscar muito a obra e tal. Então, a gente foi a outro dia, um dia seguinte, para fotografar também, registrar com eles, com os operários mesmo, e não só representá-los, né? Então, eu acho importante também dar essa ideia, que não é só a Copa do Mundo, não é só a FIFA, não são os empresários, mas as pessoas que constroem ali, que constroem outras coisas também em Brasília, não só o estádio, né? E essa produção de vídeo ficou maravilhosa, realmente, assim, é coisa de primeiríssimo. O pessoal vai conferir agora duas músicas, duas músicas que fazem parte aqui do DVD, e a gente volta para conversar mais um pouco. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto